Salve, 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 rapaziada ligada na Cruzeiro Esporte, como é que vocês estão? Tudo na paz, rapaziada? Olha só, passando aqui para fazer o sorteio do nosso primeiro campeonato de pés da Cruzeiro Esporte. O campeonato acontece amanhã, domingão, dia 14 de fevereiro, ao vivo, a partir das 2 horas da tarde. E os participantes já estão na tela. É o Thiago Valu, o Hugão, o Luciano da Casa, o Guilherme Melo da 98, o Felipe Ix, eu, o Pablito e o João Paulo Big. Beleza, rapaziada? Já vão pedindo aí, como já é de prática, para todo mundo que está chegando por aí, likezão no vídeo, senta o dedo no like, se inscrevam no canal Cruzeiro Esporte, lembrando a nossa meta de bater os 150 mil inscritos. Então, clica aqui e se inscreva no canal Cruzeiro Esporte. Rapaziada, a parada é o seguinte, os times já estão definidos e agora a gente vai partir para o sorteio e eu vou explicar para vocês aqui como que vai funcionar. Antes, só para vocês conhecerem os times de cada um, quem vai jogar com quem? Na tela, acompanha aí, ó. O Hugão pediu para jogar com o Cruzeiro, vai de Cruzeiro o Hugão. Luciano da Casa, Bayern de Munique. Guilherme Melo, Roma. O Pablito, PSG. Felipe Ix, vai com o Chelsea. Thiago Valu, Liverpool. Diogo Medeiros, Boca Juniors e João Paulo Big vai jogar com o Manchester City. E aí o seguinte, são oito participantes, certo? E será mata-mata. Então, teremos quatro jogos, os vencedores avançam para a semifinal, perdeu, está eliminado. E aí quem vencer a semifinal, obviamente, parte aí para a final. Não teremos disputa de terceiro lugar, apenas campeão e vice-campeão. E aí funciona da seguinte forma, o vencedor do primeiro jogo enfrenta na semifinal o vencedor do segundo jogo. E a outra semifinal, o vencedor do terceiro jogo enfrenta o vencedor do quarto jogo. Aí sendo assim, as duas semifinais montadas. A primeira semifinal, vencedor do jogo 1 com o jogo 2. A outra semifinal, vencedor do jogo 3 com o jogo 4. Combinado? Sem sombra de dúvidas aí para todo mundo. E aí nós fizemos aqui a nossa lista, só para vocês acompanharem aqui com a gente. E o detalhe é o seguinte, essa lista, a numeração de 1 a 8, ela está seguindo aqui a mesma ordem que eu coloquei para vocês aqui nessa arte. Lugão, Luciano, Guilherme, Pablito e assim, consequentemente. Voltando aqui, a mesma coisa. Lugão, Luciano, Guilherme, Pablito e por aí vai. Vamos colocar aqui a nossa captura de tela para a gente acompanhar ao vivo como que será aí essa questão do sorteio. Beleza, pessoal? E aí a gente vai montando o chaveamento. Bora lá então começar o sorteio. Quem pega quem? O pau vai quebrar! Aqui no primeiro campeonato de pé e está com os eles fortes. Bora lá, rapaziada. Vamos aqui então. Sortear o número 1, é sortear o número entre 1 e 8. Às vezes pode ser que repita o número, mas às vezes a gente vai por eliminação. Por exemplo, se já tiver saído o número 8 e sortear o 8 de novo, não vale. A gente sorteia mais uma vez. Então bora, rapaziada. Começando aqui, primeiro time a estrear. Sorteando o número 6. Número 6, vamos acompanhar aqui quem é o número 6, colocando aqui na tela Thiago Valor. Aí deixa eu alterar aqui a nossa arte de chaveamento. Vamos colocar aqui para rapaziada. Eu vou ter que ir mudando aqui aos poucos, porque é tudo ao vivo. Show de bola. Vamos colocar aqui em cima o nosso chaveamento. O primeiro nome que vai aparecer, Thiago Valor. E o time do Valor, se eu não me engano, é o Liverpool. Thiago Valor. Deixa eu ver qual é o time do Valor aqui, só para confirmar e não falar nenhuma bobagem. É, isso aí, o time do Valor é o Liverpool. Deixa eu atualizar aqui. Liverpool. Então, salvando aqui para poder ficar bacana. E aí todo mundo vai acompanhando todo o processo ao vivo do nosso sorteio aqui dos confrontos. Então, beleza. Já atualizado aí para vocês. Thiago Valor é o primeiro jogador. Bora então, pessoal, voltando aqui mais uma vez para o sorteio. E aí a gente vai acompanhando quem será o segundo jogador ali abaixo agora. Não enfrenta o Valor. Nós vamos sortear um, dois, três e quatro. E aí depois o cinco, seis, o sete e o oito são os adversários. Então, o segundo aqui agora também em casa, o terceiro em casa, o quarto em casa. E aí depois vem os adversários. Bora lá então para o segundo sorteio. Sorteando aqui mais uma vez. O número seis já saiu. Deixa eu colocar aqui o seis com a eliminação. Sorteando. O número três. O número três ali agora. Vamos ver quem é o número três. Bora. O número três. Guilherme Melo. Roma. Vamos lá então aqui para o nosso chaveamento. Colocar aqui no segundo jogo o Guilherme Melo com a Roma. Deixa eu colocar aqui e vou atualizando para vocês também. Bora lá. Então, Guilherme. Melo. Roma. Assim que eu salvar, vai aparecer aí para vocês já atualizadinho. Confrontos. Pronto. Agora sim. Atualizado o segundo jogo ali com o Guilherme Melo com a equipe da Roma. Bora lá então, pessoal, para o terceiro sorteio. O terceiro jogo. Quem abre? Vamos ver. Número sete. Número sete. Vamos observar ali agora quem é o nosso número sete. Coloca aqui na tela. O sete é... Sou eu. O sete é o pai. Boca Juniors. Diogo Medeiros. Bora lá então. Estou no terceiro jogo. Vamos colocar aqui. Diogo. Medeiros. Boca Juniors. Ok. Só um minutinho que eu vou salvar aqui. Está errado. E aí vai aparecer para vocês aí tudo atualizadinho. Bora lá então. Sorteio ao vivo é assim mesmo. Campeonato amanhã, duas horas da tarde. Agora sim, atualizado aí para vocês também. Terceiro jogo. Eu que abro. Diogo Medeiros. Boca Juniors. Bora então, rapaziada, agora para o último sorteado dos mandantes. E aí depois a gente vai montando os adversários. Bora lá então. Então, quem vem agora é o número 6. Já foi. Foi o primeiro número sorteado. Vamos lá de novo. Número 1. Número 1. É. Vamos lá. Número 1. Número 1. É o. O Gão. O Gão com o Cruzeiro. Então vamos atualizar aqui. Fechando aqui o quarto jogo. O Gão. Com o Cruzeiro. Agora que nós vamos ver o que vai acontecer. Vamos montar agora os confrontos. Show de bola. Atualizado. O Gão com o Cruzeiro. Ali é o quarto jogo. Então, números 6, 3, 7 e 1. Já foram. E vamos aí agora para quem serão os adversários. Quem enfrenta quem. Vamos lá. Sorteando. Começando ali pelo número 6. Vamos lá para a gente descobrir quem será o adversário. Do Valu. Quem será o adversário do Valu. Vamos ver aqui agora. Número 2. Número 2. Ih, rapaziada. Pelo que eu estou vendo aqui. Confronto interno. Confronto entre Luciano da Casa e Thiago Valu. Obedecendo a ordem, na verdade, Thiago Valu e Luciano da Casa. Deixa eu atualizar aqui a nossa arte, então. Liverpool e Bayern de Munique. Vamos lá. Luciano da Casa. Bayern de Munique. Vou ter que dar uma reduzida aqui no tamanho da arte, porque ficou grande. A da fonte. Vamos lá. Para poder caber todo mundo. Então, o primeiro confronto está definido. Liverpool e Bayern de Munique. Thiago Valu contra Luciano da Casa. Deixa eu colocar aqui a arte para vocês. Atualizando aí. Pronto. Agora apareceu aí o primeiro confronto. Luciano e Valu. Por que não atualizou? Ah, tá. Vai atualizar agora. Esqueci de dar um ok aqui. Pronto. Agora sim, apareceu aí para vocês. Atualizadinho. Bora para o segundo jogo agora. Quem enfrenta o Guilherme Mello. Vamos ver quem será o adversário do Guilherme Mello, que joga com a equipe da Roma. Número 6, 3, 7, 1 e 2 já foram sorteados. Bora. Número 1 já foi. Número 6 já foi. Número 7 já foi. 6 já foi. Número 8. Número 8. Vamos ver aqui quem é o 8. Só um minutinho. Onde estão aqui as artes? Bora para o times. O nosso número 8. João Paulo Big. Guilherme Mello com a Roma contra João Paulo Big de Manchester City. Vamos atualizar aqui então. Guilherme Mello com a Roma e João Paulo Big Manchester City. Vamos colocar aqui. João. Paulo Big. Manchester. Show de bola. Vamos salvar aqui. Colocar na tela para vocês aí acompanharem. Agora sim, atualizado para vocês o segundo confronto. Então, pessoal, é o seguinte. Luciano Valu e Luciano da casa. O vencedor pega o vencedor de Valu e Luciano da casa. Pega o vencedor de Guilherme e João Paulo Big. E a primeira semifinal está montada. Bora agora para quem será o meu adversário. Quem pega o Boca Juniors. Lembrando aí que agora nós temos o número apenas disponível. O número 4 e o número 5 para sorteio. Então vamos aqui. Quem será o meu adversário? Colocando aqui na tela para a gente acompanhar a partir de agora. Bora. Número 6 já foi, não pode. Número 3 já foi. Número 8 já foi. Número 3 já foi. 7 já foi. Número 4. Quem é o 4? Vamos ver aqui. Pablito é a vítima. O Pablito é a vítima. É Boca Juniors e PSG. Diogo Medeiros contra Pablito. Vamos colocar aqui então para a gente acompanhar o Pablito com o PSG. Colocar aqui então. Boca e PSG. Pablito. PSG. Vamos salvar aqui para ficar bacana. e colocar na tela a arte atualizada. Show de bola. Atualizado. Boca Juniors e PSG. Diogo Medeiros contra Pablito. E obviamente, pessoal, a gente nem precisa sortear o último número. Quem sobrou? Como a gente pode acompanhar aí. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. O último número disponível é o número 5 do Felipe Ix. Os 6 já foram. 1 já foi. 2, 3, 4. Todos os outros números já foram sorteados. Sobrou apenas o número do Felipe Ix. Então deixa eu voltar aqui para cima da minha câmera. Bora. E vamos atualizar aqui agora já com o Hugão. Enfrentando o Felipe Ix com o Chelsea. Então Felipe Ix. Chelsea. Vamos fechar aqui. Salvar. Hora de trabalho. E vamos lá. Prontos. Atualizado. Então, pessoal, o nosso campeonato está definido. Primeiro jogo. Valú e Luciano da Casa. Liverpool e Bairro de Munique. Segundo jogo. Guilherme Melo e Big. Roma contra Manchester City. Os dois vencedores se enfrentam na semifinal. Terceiro jogo. Diogo Medeiros contra Pablito. Boca Juniors versus PSG. Quarto jogo. Hugão contra Ix. Cruzeiro versus Chelsea. O vencedor do terceiro e o vencedor do quarto jogo se enfrentam na semifinal. Beleza, rapaziada? Então, acabou a conversa. Não tem mais churumela. E não tem para onde correr. É amanhã, duas horas da tarde, nosso primeiro campeonato de pés. E você já está convidado. Façam as suas apostas. E eu te espero amanhã na Cruzeiro Esportes, imprensa parcial azul branca. Quem vai vencer? Comenta aqui embaixo. É nóis.